Olá, boa tarde. Vamos falar do nosso módulo GPS produzido e projetado aqui no Brasil, tá? Ele usa uma tecnologia de diversidade, que usa aqui duas antenas de GPS e um conjunto híbrido aqui por indutância, pra não ter cancelamento de fase, né? E aqui ele já mostra, ó, quando você está sincronizado, se pegar o LED de frente, ó, vai dar um flash bacana aqui, ó, ocultando até a tela do filmador aqui do celular. Qual a vantagem? Que ele tem um sistema de proteção também, se uma antena entrar em curto, ele não ignora a outra, né? E vice-versa. E olha lá o software aqui trabalhando, né? Só pra gente dar uma olhadinha. Peraí, olha que legal, ó. Mesmo eu tampando uma antena aqui, ó, tá vendo a mão tampando a antena, ele continua recebendo, degrada um pouco, mas não perde sinal. E agora eu vou tampar a outra aqui, ó. Tá vendo, ó, a antena que tampei, ó. Ele degrada, mas não cai o sinal. Essa que é a sacada aqui. Então é muito utilizado pra rastreador, sistemas de colhetadeira, de cana, soja, etc. Em tratores, tá bom? É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Aqui as antenas. Aqui a visão dos satélites, tá bom? Global, né? Aqui o nosso latilongue aqui. E a posicionamento aqui, ó. Oito satélites visíveis. Elas, treze visíveis e oito traqueados, sincronizados, né? E o mais legal, gente, é isso aqui, ó. A gente tá dentro do laboratório, ó. Só 100% fechado. Aqui é uma laje, em cima tem um telhado ainda. E ele fala, tá perto da janela. Olha lá, a janela tá lá distante, lá, ó. Uns quatro metros da gente aqui, ó. Dá uns uma janela lá. E tem uma grade metálica ainda, né? Que é a prissina de alumínio lá. E é isso aí, ó. É um produto de nossa engenharia aqui. Engenharia empregos no Brasil aqui. Módulo de diversidade. Sincronizado. Nós vendemos ele na estrutura metálica. Aqui tá a placa pra explicar o conceito da diversidade, né? E pros clientes verificarem a construção. Tem uma antena compacta de 30 dB. Que opera de 2,5... 2,7 volts até 5 volts. E é isso aí, ó. Muito obrigado, um abraço aí. Agradeço você perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí, ó. Gostou, deixa seu like aqui. E seus comentários. Vou deixar um link aqui embaixo, aqui, pro nosso contato. Ou aqui, ó. No cartão da nossa empresa aqui, ó. Muito obrigado, um abraço aí. E até a próxima, gente. Valeu aí, hein. Isso aí. Deixa eu filmando aqui. Valeu aí, um abraço. Até a próxima.